E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Com vocês aí mais um vídeo aqui falando sobre arrumar o batente da porta, a maneira simples, fácil e barata, entendeu? Estamos aqui agora no quarto do Willian, quarto novo aqui, parede nova, essa parede foi feita nova e esse daqui é a porta que paguei com o pedeiro profissional a fazer. Eu vou mostrar para vocês a diferença de um amador, a luz aqui está improvisada ainda, a gente tem que fazer a instalação elétrica, de um amador como sou eu, um amador curioso, que procura sempre aprender para fazer por si mesmo e de um profissional. O vídeo passado do quarto da Diana, vocês viram lá que foi eu que sentei a porta, expliquei para vocês, esse é de um pedreiro profissional. Vou mostrar para vocês a diferença. Deixa eu endireitar aqui, passar esse fio aqui em cima aqui, olha a diferença de um pedreiro profissional e para eu que sou amador, eu acho que é eu que sou profissional na verdade. Então, essa porta aqui, gente, tanto essa como a outra, o batente é de pinos, então o pinos tem tendência a estufar, empenar. Aqui o que aconteceu? Aqui em cima, estufou, aqui, daqui, até mais ou menos um metro, estufou também. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que planar. Mostrei num vídeo passado como se planar gastando apenas vinte reais com a furadeira e o vintezinho que eu comprei. Vou fazer a mesma coisa, só que dessa vez eu não vou usar o rosinha, que o rosinha eu usei na vez passada e demorou muito. Vou usar o em formato de cone, que a pedra é mais rústica, então eu vi que ela, o serviço rende mais com ela. Primeiramente, você tem que fazer aqui, aqui em cima, o fio tá limpo, né? O fio que tá impedido, tá? Você vai marcar, eu não tenho um lápis, o certo é um lápis de pedra, eu não tenho, vou marcar com a caneta. Então, vou marcar com a caneta aonde eu começo, entendeu? Isso daqui é só pra marcação, só aonde tá pegando. Aqui no meio, aqui, não está pegando. Vou começar a terminar aqui de novo, aqui de novo, aí vou vir até onde não está pegando. Então, aí eu já sei que não está pegando. Opa! aqui em cima, aqui, pelo meu ver, não está pegando, tá bom? O único problema que deu foi aqui, aqui que deu esse problema, aqui, aqui que deu esse problema, e aqui embaixo aqui um metro depois. Então, eu vou ter que lixar aqui, até aqui, até aqui, aí depois começar a lixar daqui, um metro depois. A bloca que eu vou usar no vídeo passado, que eu terminei a porta com ela, foi essa bloca em formato de cone aqui, uma bloca boa, uma pedra na verdade, né? rechame de bloco, mas é uma pedra. Muito boa, serviço excelente, por apenas 20 reais. Curta o barulho aí comigo aí, assim que terminar eu volto mostrando a finalidade, final do serviço aqui pra vocês. Bora fazer barulho, galera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Sempre assim, galera. Lixando, medindo, lixando, medindo. Para não passar, entendeu? Não se faz aquilo do buraco feio. Sempre assim. Você lixa, mede, lixa, mede. Para não ficar aquele buracão. Você quer só o espaçamento. Você quer só a porta livre. Você não quer deixar o bater de feio. Aí, galera. Aqui em cima está perfeito. Agora a gente vai pegar aqui a parte de baixo. Assim, ó. Está perfeito. Cheguei onde eu queria. Não vou passar disso. Agora eu vou pegar daqui para baixo. Não vai precisar da cadeira agora. Então coloco ela para lá. Então, galera. Finalizando aqui. Terminei a portinha aqui. Gastei duas horas para fazer a portinha. Por isso que eu cortei o vídeo. Porque aí, pessoal. Se ficar duas horas assistindo o vídeo para ver eu finalizar a porta, não dá, né? Então, galera. É o seguinte. Essa porta aqui. Ela foi lixada aqui. Foi lixada aqui. Até aqui. Mais ou menos um metro. Entendeu? Está fechando perfeitamente agora. Tanto é que no começo, que eu tentei fechar a porta, não fechava, né? Vamos ver se conseguiu fechar com o fio aqui em cima. Se não conseguir, eu vou ter que desligar a luz e gravar um pouco no escuro. Vou fechar aqui a porta aqui, só um pouquinho. Vamos ver se vai. Aí, galera. O fio deu uma pressadinha lá em cima. Está preso. Mas, olha. Está perfeito. Fechou perfeito. Está justinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui até embaixo. Se você ir até embaixo, ela está justinha. Ó. Perfeitinha. Até embaixo. Agora, eu vou finalizar. Finalizar. Vou abrir ela aqui, para soltar o fio aqui. O que eu vou fazer? Não sei se vocês não conseguem ver aqui. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Vou ajustar aqui. Um pouquinho para baixo aqui. Isso. Para mostrar ali. Esse risco aqui, ó. Vermelho aqui, ó. Eu já medi. Vai ver que eu vou colocar a fechadura. Então, já está medindo isso só. É só eu pegar e fazer os buracos aqui. Colocar a medida da fechadura aqui. E encaixar a fechadura aqui. Já está contada. Fiz isso aqui. Fazer ali embaixo no batente ali. Finalizar a porta. Então, aqui, galera. É o seguinte. Está perfeitinha a porta. Vocês viram que... Ela... Não abria. Quer dizer, abria, abria. Não fechava, né? Ela ficava para fora. Então, usei essa furadeira com essa pedra de cone aqui. E o kitzinho da pedra de cone. Como aqui era muita coisa em vista do outro quarto, eu usei os pequenininhos para fazer a abertura. Depois eu finalizei com esse daqui. Deu um acabamento supimpa, entendeu? Deixa eu terminar aqui e dar um acabamento aqui. Então, deu um acabamento supimpa. Perfeito. Para você que não tem dinheiro, não tem como comprar uma freina. Se você tiver também um formão, que é essa aqui, ó. Um formão. Que esse daqui eu vou usar para fazer o lugar da fechadura. Se você tiver um formão, o que você pode fazer? Você vem aqui com o formão. Se for muito grosso o espaçamento. Você vem aqui, ó. Bem amoladinho. Você não precisa nem bater. É só você ir tirando lasquinhas. Pequenas lasquinhas para não deixar buraco. E vai, vai. E depois você pega a pedra e finaliza com a pedra. Aí deixa bem lisinho. Fica bem lisinho. Fechou? É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Compartilha. Fala para os seus amigos como que faz assim, baratinho. Custou apenas 20 reais. E seu tempo, é lógico, né? Economizei para fazer esse daqui. Se fosse pagar alguém para fazer, uns 150 reais para endireitar essa porta. Como foi duas portas, economizei 300 reais. Fica a dica. Valeu, abraço. Até o próximo vídeo. Fui.